Inclusive, ele tem uma das melhores histórias de... Não foi embalada, né? Foi embalada aquela história que você contou? Meu filho, eu tenho... Conta, por favor. Já começar o programa nesse clima. Não, essa história foi maravilhosa. Isso aconteceu real. O meu cabelo tá imenso, né? Tá imenso. Já tá uns dois anos e meio assim já. Tem um tempão. Antes da pandemia, já tava grandão. E aí, eu fui pra uma festa. Acho que foi o último carnaval. Foi uma parada assim. O último carnaval que teve. Que gatilho. Que gatilho gostoso que a gente tá aqui. Fica legal. E aí, eu fui com uma amiga e tal. A gente foi pra uma festa e tudo mais. Aí, uma menina começou a me olhar estranho. Ela não deve gostar de mim, né? Da internet. Às vezes, a gente tem essas coisas. Ela não deve curtir muito. Vou deixar pra lá. Vou ficar na minha. E ela tava acompanhada de uma menina e tal. Elas estavam ficando e tudo mais. Elas continuam olhando estranho pra mim. Falei, amiga, que... Entendendo. Eu tava já bebendo. Começando a ficar bêbada. Chegou uma hora que eu liguei um pouco. Foda-se, né? Comecei a dançar e tudo mais. E aí, ela foi se aproximando. E aí, a minha amiga começou a ficar nervosa. Falou, Vitor. Peraí, que ela tá chegando perto demais. Falei, gente, eu não tô entendendo. A menina começou a querer me bater. Porque achou que eu era lésbica. Como é? Como é? E que eu tava dando em cima da namorada dela. Eita! Juro tudo. Falei, gente, eu gosto de piroca. Mas na hora... Foi doideira. Ela olhando, achou que eu era... Porque se você for ver a olho nu, é um... Eu toco o MPB pra vocês aqui no violão maneiro, gente. E ele é a cara da Lohane, minha namorada. Caralho! Caralho! É mesmo! Que clima gostoso. Caralho, é mesmo! Então, depois do pódio, a gente conversa. Já estamos firmando. Foi matar a saudade da Lohane. Eu tô tão, menino. Eu tava dando em cima da namorada. Mas ela chegou a discutir com o tio? Eu queria me bater. O segurança botou a gente pra fora. Eu bebo, sem entender nada. Botou. Porque quando você... Uma briga embalada, a menina me pegou aqui pelo negócio. Começou a me puxar. Eu falei, o que é isso? Tá maluca? Tá maluca? Aí... E eram mensagens. Eu não entendo o que tava acontecendo. Eu já tava mapa lá, porque tu ia pra cá. Aí o segurança... Não, ver briga tira todo mundo, né? Que tá na briga. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela falou, você tá dando em cima da minha namorada. Mas eu sou gay. Porra! É muito boa a voz. Mas eu sou gay. Ele engrossou a voz. Ele deu... Ele postou. Eu falei, eu sou gay. Desculpa. Achei que você tava dando em cima dela. Eu falei, não. Peraí. Eu não sou lésbica. Não faz nem sentido. Eu tenho piroca. E aí, beleza. E aí rolou isso, entendeu? Mas foi uma coisa muito assim. Tem história... Você gosta de balada, né? Eu amo. Tem mais alguma história de balada assim? Tem, gente. Conta pra gente. Conta pra gente. Tem o que mais tem, meu filho. A gente ama ouvir as histórias do... Eu já tenho uma pra pedir. É. Porque eu também... 50% dessas histórias eu não lembro, né? Porque eu já tava... É o que o pessoal conta. É virado três tequilas. Mas é, exato. Aí os resquícios, quando a gente acorda, são os resquícios do que aconteceu. Mas teve um dia... Isso foi em São Paulo. Foi em São Paulo. E lugar bom pra fazer rolê. Meu filho. Foi em São Paulo. Cala-se, boca. Foi que lá em São Paulo... Tava numa balada lá e eu tava com uns amigos. E lá em São Paulo eles têm umas gírias diferentes daqui, né? Sim. Foi uma coisa meio pesagia até. Mas assim, na época eu sou meio inocente. Eles já prepararam... Com 23 anos, né, Vitor? 23. Na época eu tinha 12. Ai, que pesado. Meu Deus do céu. É isso, porque... Com os 12 na balada em São Paulo. Terminei, terminei. Não, mas tu com 22 tem a cara de 12. É. Você agora... Agora eu tenho cara de... De uma lésbica de 15 anos. Total. Se descobrindo. A menina se descobrindo. E tá crescendo um peito aí. Não, mas assim, na real. Eu amo. É sobre isso. Totalmente. E aí... Não. E aí, então, foi em São Paulo. Eu tava com uns amigos meus. Aí eu encontrei um amigo meu que tava lá. E tava falando... Ah, você tá aqui. Ah, eu tô. A gente dançando. Aí ele virou e falou assim... Ah, vou dar um tiro. A gente quer adorrer. A gente toma um susto na hora. Vou dar um tiro. Vou dar um tiro. No meio da balada, eu abaixei. Eu tentei ver se tinha alguma coisa passando. Aí ele falou... Ah, vou dar um tiro. Aí ele foi pro banheiro. Ah, vou dar um tiro no banheiro? Vai dar um tiro em quem no banheiro? Toma um susto. Falei... Olhei pros meus amigos e falei... Gente, eu acho que a menina é muito confiável. Ele vai matar alguém lá dentro, hein? Aí eu falei... Gente, o que é dar um tiro? Se fosse aqui... É, eu falei... O que é dar um tiro? Aí os meus amigos fizeram só assim, ó. Eita. Ah, sim. Demorei. 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 Já tava bêbado. Já não tem muito reflexo das coisas. Tem rinite? Tem rinite? É, eu pensei. Falei... Na hora, né? Fizeram assim. Eu falei... Ué, fudeu pra mim, então. Que eu tô... Tá saindo o catáculo que eu não tô vendo. Eu também tô com rinite. Tá vendo o catáculo que eu não tô vendo aqui? Se ele vai dar um tiro em quem tá com rinite, eu tô fudido. O primeiro a via... É o que eu tenho tudo. Eu tenho rinite, porque se não é da hora, vem pra mim. Vem pra mim na hora. Vem virado em mim. Aí eu falei... Ah, atrendi, então, gente. Beleza. Aí eu continuei dançando lá. Tava dançando, enfim. Continuei. Mas assim, tem umas dias que são meio... Bem diferentes, que a gente fica meio... É, 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 é. Tava dançando lá.